Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem-vindos em mais uma aula do canal Prof. Gessé Duarte. Se você gostar dessa aula, deixe o seu joinha aí, dá um curtir, compartilhe com seus amigos do colégio, aqueles que tem dificuldade também em matemática e aqueles que também querem aprofundar os conhecimentos e ó, vem comigo aqui. Bom, o tema de hoje, polígonos, o que são polígonos? Bom, eu tenho uma reta e sobre essa reta existem infinitos pontos. Se eu ligar os infinitos pontos, eu não vou ter um polígono, eu vou ter uma reta. Agora, se eu tenho apenas dois pontos, um aqui e um aqui, eu também continuo tendo uma reta. Dois pontos colineares, o que são colineares na mesma reta. Se eu tiver três pontos, um ponto aqui, um ponto aqui e outro aqui, onde está o meu dedo, olha só o que eu consigo formar, ligando os três pontos, um polígono. E o nome desse polígono em especial é um triângulo. Então, eu só consigo formar polígonos, sendo o número de lados, três ou mais, né? O mínimo é três, beleza? Então, polígonos, quando eu falo um pouco sobre polígonos, se a gente entender um pouco a escrita, ó, poli vem de vários e gono vem de lados, tá? Então, são vários lados e ainda vários ângulos, tá? Dá uma olhada aqui, ó, porque temos dois tipos de polígonos, né? O polígono convexo, que é esse todo fechadinho, e o polígono não convexo, tá? Antigamente era chamado de polígono côncavo, que é esse que tem a cava aqui, né? Ó, concava, era mais fácil de fazer uma associação, mas hoje fala-se em polígono não convexo, é a mesma coisa, tá? E como eu falei aqui pra vocês, são vários lados, vários ângulos, dá uma olhadinha pra cá, ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco lados, e eu tenho também um, dois, três, quatro, cinco ângulos, beleza? Então, vários lados e vários ângulos. Em geometria plana, vamos trabalhar mais especial os polígonos convexos, legal? Polígonos côncavos não é trabalhado na parte de geometria plana, mas vale você saber o nome e conhecer, tá? E aí eu separei aqui uma imagem, tá? Pra falar um pouco sobre os polígonos, a classificação quanto aos lados, tá legal? Eu vou ficar um pouquinho afastado aqui, vou utilizar a régua. Quando, ó lá, eu falei que N é o número de lados, tá? O número de lados do nosso polígono, se N tem três lados, é um triângulo, falei agora há pouco, tá? E é bastante reconhecido o triângulo e é uma figura que eu amo de paixão, triângulo. Vocês vão entender nos próximos vídeos o porquê. Depois, quatro lados quadrilátero, cinco lados pentágono, seis lados hexágono, né? Dá pra você associar aí, o Brasil é pentacampeão, está indo rumo ao hexa, hexágono, tá? Aí fica fácil. Depois, heptágono, depois, aquele ringue de luta lá, famoso, né? O octógono, o octágono, o pessoal fala por aqui, né? Mas é octógono. E aí, depois tem o polígono de nove lados, é um nome estranho mesmo, tá? Ó, eniágono, eniágono. Depois tem o de dez lados, decágono. O de dez lados é é facinho da gente memorizar, né? De décas, lembra? De dez, decágono. Depois, com onze lados, um decágono, depois. Com doze lados, do decágono, tá? Depois tem um aqui, ó, de quinze lados, pentadecágono e o icoságono. Gente, eu separei aqui, ó, os principais que aparecem em vestibulares, nos exercícios de colégio, de livros didáticos, de concursos públicos, são esses os polígonos que mais aparecem, tá? Ele dá o nome, pergunta o número de lados e as outras propriedades desse polígono, tá? É lógico que existe polígono de treze lados, de catorze lados. Na verdade, existe polígonos de N lados, tá? Infinitos lados, porém, o mínimo são três lados, beleza? Aguenta aí que eu já vou falar algumas propriedades importantes do polígono. Bom, galera, agora eu fiz aqui alguns desenhos, alguns polígonos, né? Olha lá, três lados, triângulo, quatro lados, quadrilátero, cinco lados, pentágono, seis lados, hexágono, tá legal? Bom, o objetivo aqui é somar os ângulos internos. Bom, quando eu digo ângulos internos, são os ângulos que estão dentro do polígono, né? Não vou dar nomes, mas você podia chamar x, y, z, mas é usual utilizar letras gregas, tá? Alfa, beta, gama, beta, lambda, tá? As letras gregas. Eu não vou fazer a demonstração neste momento, neste vídeo, posso gravar um vídeo apenas demonstrando o porquê, tá? O porquê que se eu somar os três ângulos internos de um triângulo, ele sempre vai dar 180 graus, tá? Então, mas por enquanto gravem isso, ó, se eu somar os ângulos internos, é, alfa, mais beta, mais teta, vai dar 180 graus, tá? O nosso objetivo aqui, deste vídeo, é saber qual é a somatória, da segunda parte deste vídeo, né? É saber qual é a somatória dos ângulos internos do quadrado, do pentágono, do hexágono, do icoságono, né? Vamos procurar. Será que a gente consegue achar uma relação entre essas figuras? Bom, eu vou te ensinar o macete, para você não precisar ficar decorando fórmulas aí, tá? Para somar os ângulos internos, tá? Bom, eu vou pegar aqui do triângulo, a gente já sabe, né? Que é 180. Então, sabendo que do triângulo é 180 graus, eu vou desenhar o menor número possível de triângulos nos outros polígonos. Por exemplo, aqui nesse quadrilátero, ó, eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer um triângulo aqui, ó. Vamos ver, ó. Trazer um segmento de reta. Esse segmento de reta aqui, o nome dele é diagonal, tá? Falaremos mais sobre isso no próximo vídeo. Perceba, ó, eu consegui formar aqui quantos triângulos? Dois triângulos. E qual é a somatória dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus, tá? Então, aqui, ó, 180, 180. Ok? Então, se eu somar, os ângulos internos aqui, eu vou ter 180 vezes 2, tá? Eu vou chamar a somatória dos ângulos internos, tá? Deixa eu apagar aqui, ó, a somatória do ângulo interno vai ser 180 180 vezes 2, e a somatória vai dar 360 graus. Beleza? Deixa eu anotar aqui do triângulo, 180 graus. Galerinha, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, nesse pentágono? Vamos formar triângulos, né? Olha lá. Dá pra fazer um triângulo aqui, dá pra fazer outro triângulo aqui, né? O menor número de triângulos, tá? Então, vamos lá, ó, 1, 2, 3, né? Então, aqui é 180, 180, 180, tá? O 180 apareceu quantas vezes? Três vezes, né? Então, a somatória do ângulo interno doângulo vai ser 180 vezes 3, ok? E vai dar 540, que é igual a 540. legal. Vamos fazer aqui de mais essa figura, vocês vão entender onde eu vou chegar, é uma coisa muito legal, e evita decoreba. Aqui, um triângulo aqui, dá pra formar outro triângulo aqui, e dá pra formar outro triângulo aqui, né? Olha lá, ó, o menor número de triângulos, certo? Então, vamos contar. Deixa eu arrumar aqui, pra ficar bonito. Vamos contar, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos, ok? Tá. Então, eu tenho 4 triângulos. Vou anotar aqui, ó, 180, 180, 180, 180, 180. Bom, então eu tenho 4 vezes o 180, né? A somatória do ângulo interno do hexágono é 180 vezes 4, que vai dar 520, certo? 18, 18, 36, 720 graus. Tá lá. Beleza? Agora, fica uma pergunta. Será que eu consigo uma fórmula pra calcular a somatória dos ângulos internos em função do número de lados? Hum, vamos pensar um pouquinho. Vamos chegar numa fórmula junto? Vamos lá? Vamos pensar. Gente, observa aqui, ó, no triângulo eu tenho 180 vezes 1, 180 vezes 2, 180 vezes 3, 180 vezes 4, tá? Agora, vamos pensar um pouco no número de lados. Quantos lados eu tenho no triângulo? 3 lados. Quadrilátero? N igual a 4. Pentágono? N igual a 5. Hexágono? N igual a 6. Tá. Agora, vamos pensar mais um pouquinho. Observa o seguinte, ó. Observa o seguinte. 3 menos 1? 2. 4 menos 2? 2. 5 menos 3? 2. 6 menos 4? 2. Então, peraí. O que você tá falando, o que eu quero dizer, é que basta você pegar o seu polígono, contar o número de lados, subtrair 2 e multiplicar por 180. 180. Não foi isso que aconteceu? Olha só. Contei o número de lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subtrair 2, 6. Menos 2, 4. Multiplico por 4, vezes 180. Tá? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Subtraio 2. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180. Olha só. Número de lados. 4. 4 menos 2, 2. 180 vezes 2. 360. Ok? Do triângulo, acontece a mesma coisa, ó. 3 menos 2, 1. 180 vezes 1. 180. Então, vamos pensar um pouco na escrita dessa fórmula, né? Bom, eu disse pra vocês, vou fazer aqui, na cor roxa, que basta pegarmos o 180 e multiplicar, vou colocar entre parênteses, pelo número de lados, menos 2. Vamos testar? Ó. N é 3. 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, 180. Aqui, a mesma coisa, ó. Somatória dos ângulos internos, 180, que multiplica o número de lados, menos 2. Olha lá. Se o N é 4, 4 menos 2, 2. 180 vezes 2, 360. Ah, não é possível! É possível! Chegamos juntos em uma fórmula, sem decoreba, tá? Por associação, você consegue fazer 180 N menos 2. Tá? Aqui, ó. 180. Que multiplica 5 menos 2. 5 menos 2, 3. Olha lá. Tá aí o resultado. Dá certo aqui também, professor? Sim. Olha lá, ó. 180, que multiplica o número de lados, menos 2. E para o icoságono, agora ficou fácil, né? Vamos fazer aqui do icoságono? Cabe aqui, será? Cabe? Cabe, ó. O icoságono. I-C-O-Z-A-G-O-N-O. O número de lados do icoságono é 20. Então, vamos lá. Dá para fazer sem usar a fórmula. Certo? Basta você pegar o número de lados. Subtrai 2. Tá legal? Subtrai 2. Subtraiu 2. Você vai multiplicar. 180 vezes 20 menos 2, 18. E se você multiplicar 180 vezes, você vai encontrar 1.620. E 20. Legal? Bacaninha? Gente, se gostou dessa aula, deixa o seu like e vem comigo para as próximas aulas. Beleza? Um beijo e um forte abraço. Tchau. 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 Obrigado.